A colisão aconteceu hoje pela manhã, pouco antes das 9 horas. Segundo o motorista da estrada, que era ocupada por dois homens, eles desciam a Avenida Luiz Antônio Faedo e no semáforo do cruzamento com a rua Curitiba, ao acessar o binário, foi atingido pela bis que seguia ultrapassando. Com a batida, a jovem de 21 anos que estava sozinha na moto ficou ferida. Ela precisou ser levada ao hospital pelos socorristas do SAMU. Ambos os veículos têm placas de Francisco Beltrão. Devido ao impacto, a motocicleta ficou bastante danificada, mas a picape ficou apenas amassada em um dos paralamas. Um agente do DBTRAN foi chamado para orientar o trânsito, que ficou um pouco tumultuado devido ao acidente. Policiais militares foram chamados, fizeram o levantamento do local e orientaram o motorista da estrada, que não se feriu.